O meu livro recém editado, O Teatro e Eu, para a Tinta Negra, ela aparece toda hora. Aparece como atriz, como colega, como amiga de teatro, gente que viveu muito tempo junto. É esse tipo de gente que é essa. Você não vê durante um ano. Reencontra, começa uma conversa que ficou, deixou de dar para trás. Uma conversa que não foi completada e a gente conversa outra vez. Eu estou falando com a Moná Delacy, essa mulher linda com os 80, 81 e 1. 81. Um, 81. É. Uma moça, uma criança. É a bela safra, a qual nós já pensemos, não é? Continuamos trabalhando, continuamos ali na batalha. Isso não é uma maravilha? Eu acho que é. Vocês tiram em teatro profissional comigo. Foi, né? Teatro de Arena. Teatro de Arena. 52. Esta noite é nossa. Você era minha mulher. Quantas vezes a gente se encontrou pela vida no palco? Você lembra? Na companhia da Maria do Lacoste a gente fez muita coisa. Inclusive no Boa Aventura da Ilha dos Papagaios. Você e o Milton Moraes tinham um dos trabalhos fantásticos. Eu cantava um trecho de ópera. É isso aí. Então, Fernando Montenegro não fazia uma canibal? Fazia uma canibal. E eu fazia o Boa Aventura. Eram figuras de uma história em quadrinhos, do Sérgio Tófano. Mas essa foi a nossa despedida do Maria da Lacoste. Foi a última. Do TBC. Mas o tempo passou. Eu fui para o teatro dos quatro. E lá você fez duas coisas comigo maravilhosas. Cerimônia do Adeus. Que era uma maravilha. Mauro Razi, querido, não é? Mauro Razi, querido. Você fazia Brunelius. Você se lembra dela? Claro, claro. Como é que ela era Brunelius? Ela era uma doida. Ela era espírita e acreditava que numa reencarnação ela foi creópatra. O tempo passa, mas eu já estou um pouco mais adiante. Você se torna afinar uma mulher de negócio. Eu acho o seu trabalho naquela peça alguma coisa incrível. Tem uma fotografia que você aponta para as roupas que a Renata usava. Que horror! Que roupa é essa? Ela na cara parece que você está vendo que é uma coisa podre. Eu fazia dois personagens. A mãe e a vizinha. Eu trouxe até foto da vizinha puxando uma roupa e fazendo essa cara que você falou aí. Ela tinha dois de tudo. Depois disso eu fiz muita televisão contigo, não é? É um grande chato. Uma peça decorada por semana, Sérgio. 386 autores. Autores. Você escreveu algumas adaptações. Foi, foi. E alguns originais também. Você lembra do nome dos originais? Ai, Deus. Autônomo. Amor de Autônomo. Que a censura na época quis proibir. Achava que era um rapazinho. Era o Klaus Kowal-Kernstein. Que ganhou o prêmio de revelação. Mas não havia nem beijo. Era muito controlado. Pensava que o assunto era perigoso. Era. Era realmente a iniciação amorosa e sexual dos jovens. Era feito com uma delicadeza. Um jeito seu de escrever. Muito delicado. Eu mudei um pouco. O quê? Eu mudei um pouco. Você mudou um pouco? Mudei um pouco. Agora não sou tão delicado. Eu preciso ler as suas últimas coisas. Viu? Vou ler. Deixei de ser muito delicado. Para você ter uma ideia como eu mudei, A minha última peça chama-se Auschwitz é aqui. Auschwitz é aqui. É. Esse meu livro vai ser relançado com outra editora. Uma daqui do Rio. Tem muita coisa para colocar aí. Aconteceu muita coisa em quatro anos. Na minha carreira, eu tenho carreiras paralelas. Eu comecei pintando. Tem aí até um... Para você ver. Aí quando eu estava realmente muito bem, Eu tinha uma alergia a tinta acrílica, Na qual eu quase morri. E eu fui obrigada a parar com tudo. E há dois anos atrás eu comecei a desenhar joia. E já tenho vendido aqui, ali, em Nova York. Por aí. Você sabe, Sérgio, que entre as alegrias que eu tenho na vida, Que eu tenho muitas, É que eu, atriz, meu marido, ator, Geraldo Matheus, A nossa filha Cristiane Torlone, E o nosso neto, Leonardo Torlone de Carvalho. Então é a terceira geração. Isso não é uma maravilha? A vida continua, e pode ser maravilhosa. É que é isso que eu tenho que viver. Não tenho dúvida. Sérgio, eu estou felicíssimo em estar aqui, Gravando na tua casa, que é uma maravilha. Agradeço o convite, O nosso reencontro, E agradeço também Aos telespectadores, Que estão aqui. E vão te ouvir com muito prazer. E você vai recordar muita coisa boa Que foi feita já nesse teatro. Se Deus quiser. Muito obrigada.